Vamos aos ingredientes Cebola picadinha Uma cebola Linguiça calabresa A quantidade que você desejar Aí já estão fervidas Dois tabletinhos de caldo De costela ou bacon E três dentes de alho Meio quilo de ervilha Já lavada e sequinha Preparar é muito fácil Então você vai dourar A sua cebola Junto com o alho Junto com a linguiça E um pouquinho só de óleo Depois você vai cobrir com água Até deixar uns três dedinhos acima E vai mexer Para poder elas se fundir Com o alho e com a cebola Vai acrescentar o seu tabletinho Do sabor que você quiser O sal eu só corrijo Quando ela estiver pronta Eu prefiro assim Depois você deixa na pressão De 20 a 25 minutos Depende da sua panela Do seu fogão E pronto Ela já vai estar prontinha Já vai sair do fogo Bem cremosinha Depois É claro É só você servir E comer na sua casa Tá bom? Um beijo gente Tchau 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 Tchau